Olá, o programa Brasil Quilombola foi lançado em 2004 com o objetivo de consolidar a política de Estado voltada para essa parcela da população. Estimativas apontam a existência de 214 mil famílias de quilombolas no Brasil. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Bárbara Oliveira. Ela é diretora de programas da Secretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Tudo bem, Bárbara? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós é que agradecemos. É sempre um prazer a CEPIR participar do NBR Entrevista. Bem, Bárbara, quem são os quilombolas que vivem hoje no Brasil? As comunidades quilombolas, elas são as comunidades que resistiram à opressão historicamente sofrida. Elas têm um vínculo, obviamente, maior com a luta negra, mas não exclusivamente. Tanto é que existe um residual de participação branca e indígena nas comunidades quilombolas. Mas os quilombos, eles são majoritariamente negros, ligados à resistência negra. Então, em 24 estados da federação, os únicos estados que não têm a presença quilombola são Acre, Roraima e Distrito Federal. E, majoritariamente, agricultores e agricultoras. Muitos também possuem atividades extrativistas, são pescadores artesanais. Enfim, o território é muito importante para essas comunidades. Hoje, ao todo, existem 2.400 comunidades oficialmente reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. Esse conjunto de comunidades já pode acessar uma série de políticas públicas para elas destinadas. E nós temos hoje 207 comunidades com o território efetivamente assegurado, titulado no país. Onde a presença deles é mais forte? Em que região? A maior região, a região que tem a maior concentração de quilombos no país é a região Nordeste, que concentra 53,5% das comunidades quilombolas do país. Na região Nordeste, o estado do Maranhão é o estado que mais tem quilombo, exatamente pelo histórico da ocupação do estado do Maranhão, seguido da Bahia e do Pará. No Norte, na região Norte, o Pará também é um estado que tem uma grande presença quilombola, especialmente ali em Oriximinar, Santarém e no entorno de Belém. Agora, como é que eles vivem? Eles conseguem manter a tradição, conseguem, enfim... Porque é até diferente você falar em remanescentes de quilombos em pleno século XXI. Então, como é que eles vivem? Então, essas comunidades, como eu falei, majoritariamente são agricultoras, são piscadores extrativistas, muitas comunidades têm áreas de plantio coletivo, que é importante, até porque o quilombo tem uma característica específica, é que o território é, de fato, coletivo, ele é titulado coletivamente. Obviamente, alguns podem se organizar com roças individuais, com roças coletivas, mas a roça, em muitos casos, é coletiva. Tem um equipamento de segurança alimentar que é muito presente nos quilombos, que são os fornos de farinha, que são equipamentos coletivos, também, em geral, estão no centro das casas e é compartilhado por todas as famílias. Enfim, os quilombos têm uma característica muito presente, que são as festas, os festejos tradicionais, vinculados a diversas tradições, tradições de matriz africana, em alguns casos, mescladas, enfim, com tradições católicas. Tanto é que há comunidades que têm registros de festas que duram mais de uma semana. Por exemplo, a comunidade Calunga, aqui próximo à Brasília, situada na Chapada dos Veadeiros, tem uma romaria que dura cerca de 10 dias, no Vão de Almas, no Vão do Moleque, enfim. Essa questão dos espaços coletivos, das festas coletivas, do plantio coletivo, é muito presente nas comunidades quilombolas, que, ao longo de sua história, obviamente, foram ressemantizando suas tradições e mesclando suas tradições com outras influências culturais que, enfim, as comunidades tiveram presentes, mas a identidade é sempre uma marca muito forte, uma identidade coletiva de grupo das comunidades quilombolas. Bom, a terra é muito importante para os quilombolas. Como é que está essa questão fundiária? Pois é, a terra é a principal demanda do movimento quilombola. Inclusive, em qualquer diálogo com o movimento quilombola, a terra aparece como carro-chefe no diálogo com o Estado. A primeira vez que o Estado brasileiro assegura o direito às comunidades quilombolas é em 1988, com a Constituição Federal. É importante, inclusive, fazer essa marcação, porque até o período do Brasil colônia, do Brasil império, quilombo surgia como uma ação penal a ser combatida, como crime. Após a abolição da escravidão, o Estado brasileiro demorou, então, 100 anos para, de fato, reconhecer o território das comunidades quilombolas do Brasil, que, obviamente, tem uma presença muito grande, dado o histórico. O Brasil teve quase 400 anos de escravidão. Então, obviamente, está presente nas resistências negras. Bom, depois da Constituição de 1988, o primeiro título que o Estado brasileiro efetivamente emite para as comunidades quilombolas, essa emissão é feita apenas em 1995. Passa-se um largo tempo para que o Estado brasileiro emita o primeiro título. De lá para cá, tem havido uma maior estruturação dessa gestão, mas ainda é, de fato, um desafio. A gestão fundiária de quilombola é compartilhada com os estados, com os institutos de terras estaduais, e a gente tem institutos que regularizaram com grande volume, e com o INCRA em nível federal e com a Secretaria de Patrimônio da União. Em nível federal, inclusive, é importante mencionar que, ao longo de 2013, diversos esforços foram feitos, e que continuarão sendo feitos em 2014, obviamente, de qualificar a gestão, a articulação dos órgãos que atuam com a regularização fundiária. Tem havido um estreitamento, por exemplo, da parceria do INCRA com a Secretaria de Patrimônio da União e com os institutos estaduais, exatamente para avançar na regularização fundiária. Nesses últimos tempos, a gente tem conseguido maiores resultados do ponto de vista fundiário, e a ideia é que esse modelo de gestão, ele incremente os resultados fundiários ainda mais em 2014. O que significa para essas comunidades ter a posse da terra, ter o documento da terra? Então, o território, ele é fundante em todos os sentidos para esses grupos. Primeiramente, o território é a identidade coletiva dessas comunidades. Muitas lideranças quilombolas e lideranças tradicionais ressaltam a importância que o território tem para a própria existência e manutenção do grupo. Tem um primeiro aspecto, que é a sobrevivência econômica. De acordo com os dados do Cadastro Único de Programas Sociais, e hoje a gente tem 98 mil famílias quilombolas inseridas no Cadastro Único, esse número tem crescido porque havia um grande subregistro ainda. Desse universo, 80% dessas famílias têm como atividade econômica principal a agricultura, a pesca e o extrativismo. Portanto, o território é fundamental do ponto de vista econômico para essas famílias. Para além disso, esse território é fundamental para os festejos, tem cemitérios tradicionais, enfim. O território é muito ligado à identidade, então, constituem-se como patrimônios materiais e imateriais também desses povos. Portanto, o território é fundamental para a sobrevivência cultural, histórica, econômica e social das comunidades quilombolas. E não é à toa que é a principal bandeira de luta desses grupos. Bom, vamos falar um pouquinho do Brasil Quilombola. O programa é dividido em vários eixos, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona. Ok. O programa Brasil Quilombola foi lançado em 2004, inclusive tem um marco importante, que é a primeira vez que um presidente da República vai a um quilombo no país, na história do Brasil. O então presidente Lula esteve no Quilombo Calunga, em Goiás, lançando o programa Brasil Quilombola, que se constitui, se organiza em quatro eixos. O primeiro eixo é o eixo de acesso à terra, que traz essa ação tão importante de regularização fundiária dos territórios quilombolas e também traz uma ação fundamental que é a ação de certificação, que reconhece o grupo. Como eu falei no início, existem 2.400 comunidades certificadas hoje no país, exatamente por essa ação de certificação. No eixo 2, enfim, existe um outro eixo que é de infraestrutura e qualidade de vida, que agrega ações e políticas importantes para a estruturação da comunidade do ponto de vista de acesso à infraestrutura. Então, construção de escolas, construção de habitações, de saneamento básico, enfim, todas essas ações, Luz para Todos, o programa Luz para Todos, que prioriza hoje as comunidades quilombolas, essas ações todas estão presentes nesse eixo de infraestrutura. O outro eixo importante é o eixo de inclusão produtiva e desenvolvimento local, que reúne ações como assistência técnica, extensão rural, ou seja, não basta só da terra, tem que ensinar a pessoa a saber lidar com a terra, a se desenvolver, enfim. Esse incremento produtivo é fundamental, ele é muito importante. E aí tem o último eixo, que é de direito de cidadania, que reúne ações de saúde, de educação, de assistência social, enfim. Então, o programa Brasil Quilombola é um programa que reúne uma gama de ações e programas do governo federal. E é importante, inclusive, só fazer um último destaque, é que o programa Brasil Quilombola, ele é bastante inovador do ponto de vista da gestão pública. É a primeira vez, desde que o Estado brasileiro reconheceu os direitos territoriais, que o governo, ele faz uma ação de priorização e de qualificação das ações, agregando nessa gama de políticas públicas que são fundamentais para segurar os direitos desses grupos. Bárbara, que balanço é possível fazer do programa? Em 2004, a gente tinha uma grande visibilidade desses grupos, né? Não era incomum você encontrar gestores públicos que se perguntavam, carambola, quilombola, né? Tinha uma dúvida grande de quem eram esses sujeitos, enfim, dada a invisibilidade mesmo que historicamente esses grupos sofreram. Então, você hoje percebe uma maturidade maior dos gestores públicos para lidar com isso, né? Do ponto de vista normativo, a gente teve um avanço muito grande também. Por exemplo, no início do programa Brasil Quilombola, as comunidades que poderiam ser beneficiadas por políticas de infraestrutura eram apenas aquelas já tituladas. Então, você tinha um duplo prejuízo, digamos assim, para as comunidades, que não tinham título. Um, que o Estado tinha uma morosidade grande para segurar o título e, segundo, que no teu título você não tinha direito às várias políticas de infraestrutura que são muito importantes. Então, houve um acúmulo de entendimento de que todo o universo das certificadas, 2.400, hoje são sujeitas e podem acessar políticas de construção de escola, construção de casa, de energia elétrica, de saneamento básico, enfim, que são fundamentais. Então, houve um avanço nisso e, obviamente, isso impactou nos resultados. Então, hoje você tem uma série de prefeitos e prefeitas que já aderem às ações e políticas do programa Brasil Quilombola, construindo escolas, fazendo redes de saneamento de água. Olhando para esse público, né? Ações de cisterna, exatamente. Então, a gente tem um aumento do investimento público para esse segmento considerável. Tirando ações que têm um grande volume, como o BPC, o Benefício de Prestação Continuada e a Previdência, a própria Previdência Social, a gente chegou em 2012, por exemplo, passamos da casa de 260 milhões investidos em 2012 para as comunidades quilombolas no Brasil, reunindo os vários programas. Então, esse modelo de gestão, de articulação e de priorização desse segmento é muito importante e isso já traz o resultado na ponta, né? A gente tem casos muito exitosos de comunidades quilombolas que hoje já vendem a sua produção, o seu excedente de produção para o programa de aquisição de alimentos, por exemplo, para as compras públicas, para as compras privadas, com certificado de origem, né? Muitas comunidades têm o selo Quilombos do Brasil, que certifica que a origem é de uma comunidade quilombola, muitas das vezes os produtos são orgânicos, produção artesanal, enfim. A gente tem percebido um crescente da comercialização, uma comercialização diferenciada, obviamente, que valoriza a tradição, que valoriza a sustentabilidade, mas nos espaços que a gente reúne esses agricultores, como, por exemplo, a Feira Nacional da Agricultura Familiar, a presença quilombola com esse olhar diferenciado para a produção tem crescido muito nos últimos tempos e isso nos alegra, porque é exatamente o resultado desses anos... do trabalho que começou, né, lá atrás. Do programa Brasil Quilombola. Para a gente encerrar, quais são as metas para 2014? Em 2014, a gente tem, né, obviamente, o avanço com a política fundiária, uma série de novos títulos estão previstos, né, ainda para o primeiro semestre de 2014, do ponto de vista da inclusão produtiva. A gente hoje tem cerca de 9 mil famílias atendidas pelo Plano Brasil Sem Miséria, com assistência técnica, extensão rural e fomento produtivo. E para 2014 teremos mais 5 mil famílias, novas 5 mil famílias quilombolas a serem atendidas. E uma série de outras ações que estão voltadas para a educação, para a saúde, enfim. Vocês podem, inclusive, acompanhar, né, de forma mais contínua, o nosso planejamento para 2014 no nosso site, www.seppir.gov.br, que a gente traz o balanço, né, de tudo isso que está sendo feito e os próximos passos. Sempre, obviamente, construindo em diálogo direto e contínuo com os beneficiários, que são as lideranças quilombolas, para que as políticas públicas, obviamente, dialoguem com as demandas, com quem está lá na ponta, né, das comunidades quilombolas. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos mais uma vez, e a CPI sempre se coloca à disposição para esse diálogo. Bem, outras informações, então, na página da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.